Pare! Just, é você! Lidy, você está bem? Ela desmaiou. Parece que eu cheguei a tempo. Maxin, você ainda está em si mesmo? Não está? Um pouco, mas já consigo vê-lo voltando. Por favor, me mate! Do que você está falando, tal coisa seria... Essa não! Não consigo mais reprimir os desejos! Eu não posso fazê-lo? Então, me conceda a honra. Prepare-se! Olha! Olha! Maldito! Se... Eu acho que está longe! Se... Se... ... ... Vou desligar aqui. Ó, que loucura, velho, o cara usando ninjitsu. Olha, o cara é brabo, hein. Ó, vai morrer, burro pra caramba. Agora eu posso usar tudo aqui, velho. Nossa, estou usando o stint, tudo errado. Usa o stint, ó. Fica intangível, fica intangível. Mas é rapidinho, hein. Não dá tempo nele. Uma respirada que você já passou. Ó, ninjitsu mesmo, velho. Obrigado, Josh. Estou satisfeito por perecer pelas suas mãos. Maxi, eu queria libertá-lo de um destino amaldiçoado. Está tudo bem, não fale mais. Maxi, por favor, cuide de Lidy. Maxi! Ai, o castelo do Drácula esfarelou. Ah, você acordou. Onde estamos? Bem? Sim. Oh, onde está o Maxi? Maxi... Ele... Justi, está tudo bem. Você não precisa dizer. Eu... 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 Posso não entender muito bem o que estava acontecendo entre vocês dois. Mas você não deve agir severamente contra si próprio. Culpar a si mesmo não seria diferente de culpar o Maxi. Talvez você esteja certa. Ele certamente era uma ótima pessoa. Vamos. É melhor você descansar e ter um tempo para pensar antes de me contar a história. Você tem razão. Certo. Vamos então, Lidy. Muito triste. O Maxi faleceu. Então, pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado dessa jogatina. Então, vimos aí o final ruim. Ele deu para dar uma suadinha. Lutar contra esse Maxi. E aí, na próxima jogatina, a gente vai tentar achar o último livro que está faltando. Tem mais uma relíquia. Colocar todas as bobilhas que eu achei lá na sala, né? Para a gente fazer realmente um final bom. Ainda tem mais um final ruim. Vamos ver se a gente... Talvez a gente faça ele. Não sei. Deend. Tradução e gráficos. Sold on. Sold on. Programação. Anime World. Muito obrigado por vocês terem traduzido esse jogo. Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até mais